Funcionários, alunos e colaboradores do sistema FIENTE de Mato Grosso e todo o Brasil fizeram uma mobilização nessa segunda em protesto às últimas medidas impostas pelo governo federal no sistema S. No final do ano passado, a presidência da república decretou um decreto-lei que ela está tirando do sistema S também que as usinas de álcool, frigoríficos e toda a processadora de soja que recolhiam para nós, eles estão pegando esses recursos e já levando para o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária. Ele vai direto para a fonte SEM lá do governo para que ele possa usar da maneira que ele entendeu, ou seja, eram indústrias que deveriam recolher para o sistema nosso e ele já tirou isso para que vá para o sistema dele. E agora, não satisfeito ainda, esse governo vem novamente querendo pegar desta outra parte mais 30% e levar para o caixa dele. O manifesto começou cedo aqui em Cuiabá, no SESI-Papa com seus colaboradores e em seguida o sistema FIENTE recolhendo assinaturas contra o pacote de aumento de impostos do governo federal. O governo federal propõe cortar 30% dessa verba que é da indústria. Ele está querendo botar mão nesse dinheiro para ajudar a compor o rombo que já vem se acumulando aí na economia, do qual nós não participamos na execução, nessa falta de planejamento que o governo tem. Para a diretora do SENAI, essas medidas vão ser um duro golpe nos projetos da entidade e a possibilidade de demissões é quase certa. A saída será fechamento de algumas unidades, redução de investimentos que nós íamos ampliar as nossas unidades operacionais em outros municípios e também diminuição do quadro funcional. José Carlos está indignado com as propostas da presidente Dilma Rousseff e ainda questiona que o sistema FIENTE é obrigado a dar conta de todo o dinheiro arrecadado. E o governo? Nós aplicamos, nós prestamos conta, nós somos fiscalizados pela Controladoria Geral da União, ou seja, o próprio governo federal acompanha o que nós fazemos. Nós prestamos conta para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Nós temos o que mostrar. Nós temos volume de qualificação profissional, temos volume de educação, prestamos contas a todos os órgãos do governo para que ele veja o que nós fazemos. E o governo? O governo também deveria ser fiscalizado pela população e eu acredito que a população vai fazer isso nas próximas eleições.